Olá, meus amigos, muito bom dia. Faz algum tempo que eu quero voltar a falar sobre a Palavra hoje. No Evangelho de João, o Evangelho segundo João, está escrito assim Jesus é a Palavra que revela Deus aos homens. No começo, a Palavra já existia. A Palavra estava voltada para Deus. E a Palavra era Deus. No começo, ela estava voltada para Deus. E tudo foi feito por meio dela. E de tudo o que existe, nada foi feito sem ela. Nela estava a vida. E a vida era a luz dos homens. Essa luz brilha nas trevas. E as trevas não conseguirão apagá-las. Apareceu um homem enviado por Deus, que se chamava João. Ele veio como testemunho. E ele veio dar testemunho da luz. A fim de que todos acreditem, acreditassem por meio dele. Ele não era a luz, mas apenas a testemunha dessa luz. A luz verdadeira, aquela que ilumina todo homem, estava chegando ao mundo. A Palavra estava no mundo. O mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não a acolheu. Ela veio para a sua casa e os seus não a receberam. Ela, porém, deu o poder de se tornarem filhos de Deus. E todos aqueles que a receberam, isto é, aqueles que acreditaram no seu nome. Jesus, quando veio à terra, ele veio para que nós fôssemos salvos. João, ele estava batizando nas águas e falando sobre Jesus. Jesus, o que viria? O Messias. E ele batizava com a água. Mas ele dizia, virá aquele que batizará com o Espírito Santo. Eu não sou digno de desatar as minhas sandálias. Porque ele estava vivendo. Ele estava preparando o caminho que levava a receber Jesus. Jesus é a luz. Jesus é o meio pelo qual nós vamos a Deus. Por isso, João, que dava testemunho, proclamava. É aquele que, a respeito de quem eu falei, aquele homem que vem depois de mim, passou à minha frente, porque já existia antes de mim. Porque da sua plenitude todos recebemos. É um amor que corresponde ao seu amor. Olha aqui, João, ele estava dizendo do amor de Jesus por nós. Que eles não nasceram do sangue, nem do impulso da carne, mas do desejo do homem. Mas nasceram de Deus. E a palavra se fez homem e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória. Glória ao Filho único do Pai. Cheio de amor e fidelidade. É no versículo 13 que eu estou falando. E esse versículo fala, a palavra se fez homem e habitou no meio de nós. Jesus. Jesus veio para mostrar o caminho que leva ao Pai, que leva a Deus. E então, como ele veio para que nós fôssemos até o Pai, Ele deu a prova do seu amor, na sua morte e morte de cruz. Ele veio entregar para você e para mim o seu amor total e pleno, para que você e eu fôssemos salvos. Ele veio e morreu por nós. E o que nós estamos dando? O que nós estamos oferecendo? O que nós estamos preparando para irmos até o Senhor? A humanidade está aí, cheia de problemas e dores, cheia de guerras e de lutas, cheia de poderes e de querer. Mas, uma só coisa é preciso, olhar para as coisas do alto. Olhar para Deus, olhar para o Senhor Jesus. Porque se a gente parar, a gente não vai chegar até Deus, se não pela palavra. Parar de viver as coisas do mundo e viver as coisas que nos levam a Deus. E aqui está a palavra. João, ele viu. Ele viveu isso. João, ele viu o homem Jesus chegar. E ele batizou, sendo que Jesus era divino e não precisaria. Mas Jesus disse, deixa como está. E João, então, batiza Jesus nas águas. O Espírito Santo desce sobre Jesus, o céu se abre. Este é meu filho amado, diz o Senhor. Então, todos nós que vamos até Deus, passemos por Jesus. É somente através de Jesus que encontraremos o caminho. Porque ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, senão pelo Filho. Então, que nós peçamos em nome de Jesus ao Pai que está no céu. Por todas as coisas, todas que queremos pedir, vamos pedir em nome de Jesus. E só assim nós as conseguiremos, se for da vontade de Deus. Um abraço aí no seu coração. Se você entendeu que João era apenas uma pequena luzinha que estava acesa, que a luz verdadeira estava chegando. Ele era uma pequena luz que estava desafiando o mundo naquelas águas falando sobre o Messias. Muitos não acreditaram, muitos não se deixaram levar, como até hoje está acontecendo. Mas o caminho está aí. Receba Jesus como seu único Senhor. E você encontrará o que o seu coração deseja. Que não são as coisas da terra que o farão feliz, mas as coisas do alto. Onde lá Deus está conosco, em sua palma e na palma de sua mão. Nosso nome está escrito na palma da mão de Deus. Então, busquemos as coisas do alto. Porque a terra está cheia de pessoas que querem as coisas da terra, mas nós não podemos parar. Porque tudo passa. Porque isso aqui é efêmero. Porque um dia tudo ficará. Nada livraremos. Mas as coisas que vêm de Deus, Ah, essas você nunca vai deixar. Como Marta, de ter. Marta se preocupava com as coisas da terra. Então, somos Marta ou somos Maria? Que ficava sentada aos pés de Jesus, ouvindo a palavra. Que sejamos Maria. Ao ouvir a palavra. Porque Maria escolheu a melhor parte. E disse Jesus, e dela não será tirada. Escolha a melhor parte. As coisas da terra passam. Mas do alto, e as coisas do alto, você pode ter certeza que você ficará em paz. Quando os problemas forem muito grandes, diga ao seu problema que você tem um grande Deus. Diga ao seu problema, eu tenho um grande Deus. Que cuida o tempo todo de mim. Fiquem todos com Deus. Se serviu, se fez bem, compartilhe. Deixe um abraço pra mim. Compartilhe. E um bom dia, um abençoado domingo pra todos vocês. Fiquem todos com Deus. E até a próxima. E um bom dia, um abençoado domingo pra todos vocês.